Antônio Farias Vigil Escola Municipal Antônio Farias Vigil Gestora Sandra Maria Ferreira Xavier Adjunto Paulo Gomes Cardenco Vigil Doutora Marcial Maurício de Natal Regente Elexão de Sousa Silva Fundada em 5º de 2004 Na cidade do Recife, Pernambuco Coreógrafo Douglas Cabral Mó Elja Ferreira Gomes Coordenadores Edson Pereira, José Ricardo, Bruno Miguel José Rafael, Pedro Henrique Jorge de Pia, José Henrique e Bruno Lima Batiza André Carolaire Coelho Batizador Luiz Tão de Sorriso Xerete Xerivaldo Francisco E aí Pedro E aí Pedro Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.